RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos resolver um exemplo que tem como objetivo dizer se um precipitado será formado ou não, comparando o Q com Kps. Para esse problema, nosso objetivo é descobrir se um precipitado se formará ou não se misturarmos 0,20 litros de uma solução de concentração 4,0 vezes 10⁻³ molar de nitrato de chumbo 2 com 0,80 litros de uma solução de concentração. 8,0 vezes 10⁻³ molar de sulfato de sódio. O primeiro passo aqui é descobrir a identidade do precipitado que pode se formar. Afinal, estamos misturando uma solução aquosa de nitrato de chumbo 2 com uma solução aquosa de sulfato de sódio. Na solução de nitrato de chumbo 2, temos cátion chumbo 2⁺ e ânion de nitrato. Já na solução aquosa de sulfato de sódio, existem cátions de sódio e ânions de sulfato. Nós vamos pegar o cátion de um e o ânion do outro. Sendo assim, um produto possível seria o sulfato de chumbo. Eu vou escrever aqui PbSO₄. Depois de cruzarmos nossas cargas e pegarmos o outro cátion e o outro ânion, teremos o outro produto sendo nitrato de sódio. Então, eu vou escrever aqui NaNO₃. Para equilibrar a equação, precisamos de um 2 na frente do NaNO₃. Uma vez que os nitratos são solúveis, o nitrato de sódio é uma solução aquosa e o sulfato de chumbo vai ser o nosso possível precipitado. Agora que sabemos qual é o nosso possível precipitado, vamos escrever uma equação iônica líquida mostrando a formação desse precipitado. O íon chumbo 2⁺ vai se ligar com o ânion sulfato para formar o PbSO₄. Portanto, o PbSO₄ é o possível precipitado. Uma vez que o sulfato de chumbo é o nosso possível precipitado, nos preocupamos apenas com a concentração de íons de chumbo 2⁺ e ânions sulfato na solução. Não precisamos nos preocupar com cátions de sódio ou ânions de nitrato, porque esses íons são espectadores em nossa reação geral. Executar a equação geral e a equação iônica líquida são realmente opcionais para um problema como esse. Mas o que realmente precisamos fazer aqui é identificar o precipitado e, em seguida, escrever a equação de dissolução. Portanto, o PbSO₄ é o nosso possível precipitado. E, ao dissolvê-lo em água, vamos formar cátions de chumbo 2⁺ em solução aquosa e ânions sulfato em solução aquosa também. A razão pela qual é importante escrever a equação de dissolução é porque podemos escrever uma expressão Kps a partir dela. Então, Kps é igual a a concentração de chumbo 2⁺, elevada à primeira potência, porque temos um coeficiente de 1 na equação balanceada, vezes a concentração de sulfato, também elevada à primeira potência. Sólidos puros são deixados de fora da equação de equilíbrio. Portanto, não vamos incluir o sulfato de chumbo. Para o sulfato de chumbo 2, Kps é igual a 6,3 vezes 10⁻⁷ a 25 graus Celsius. As concentrações de chumbo 2⁺ e de sulfato na expressão de Kps são concentrações de equilíbrio, ok? Para o nosso problema, vamos calcular o Qps, que tem a mesma forma que o Kps. A diferença é que, para o Qps, utilizamos as concentrações em qualquer momento no tempo. Vamos calcular o Qps em um determinado momento, a partir do momento em que as duas soluções são misturadas. E aí, vamos comparar o valor encontrado com o Kps. Eu desenhei alguns diagramas aqui para nos ajudar a entender como o Qps se compara ao Kps e o que isso significa para a solução. No entanto, esses não são diagramas perfeitos. eles apenas ajudam a transmitir o ponto de vista, ok? Se Qps for menor que Kps, a solução é insaturada, o que significa que nenhum precipitado se formaria. Para uma solução insaturada, você pode dissolver mais sulfato de chumbo nela. Portanto, considerando o sulfato de chumbo 2 como um sólido branco, se colocássemos uma pequena quantidade de sulfato de chumbo 2 em nossa solução insaturada, ele se dissolveria e continuaria a se dissolver até que Qps fosse igual a Kps. Aí, quando isso ocorresse, o sistema ficaria em equilíbrio. No equilíbrio, o sólido está se transformando em íons na mesma taxa que os íons estão voltando ao sólido. Como a taxa de dissolução é igual à taxa de precipitação quando o sistema está em equilíbrio, as concentrações de íons chumbo 2⁺ e íons sulfato são constantes, e isso representa uma solução saturada. E, uma vez que a solução está saturada em equilíbrio, se tentássemos adicionar mais sulfato de chumbo 2 na mesma temperatura, não seríamos capazes de dissolver mais. Apenas aumentaríamos a pilha de sulfato de chumbo 2 no fundo do recipiente. Esse conceito nos ajuda a entender o que acontece quando o Qps é maior do que o Kps. Quando o Qps é maior que o Kps, a solução está super saturada, portanto, exceder o limite do que pode se dissolver. E, portanto, como você pode imaginar, alguns íons de chumbo 2⁺ se combinariam com alguns íons de sulfato para formar um precipitado. Portanto, quando o Qps é maior do que o Kps, um precipitado vai se formar. O precipitado continuará se formando até que o Qps seja igual a Kps e o sistema atinja o equilíbrio. Vamos voltar ao que nos foi informado em nosso problema inicial, quando misturamos nossas duas soluções. Lembre-se de que só nos importamos com a concentração de íons de chumbo 2⁺ e íons de sulfato. Sabendo disso, vamos calcular a concentração desses dois íons no momento em que essas soluções são misturadas. Primeiro, vamos calcular a concentração de íons de chumbo 2⁺. A solução original de nitrato de chumbo 2 tinha uma concentração de 4,0 vezes 10⁻³ molar. Como sabemos, a molaridade é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Sabendo disso, podemos substituir a concentração e também substituir o volume dessa solução, que foi de 0,20 litros, e aí resolver para x. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que x é igual a 8,0 vezes 10⁻⁴ mol. Isso é a quantidade de mols de nitrato de chumbo 2 que existem e também quantos mols de íons de chumbo 2⁺ existem. Para encontrar a concentração do íon de chumbo 2⁺, depois que as soluções são misturadas, substituímos 8,0 vezes 10⁻⁴ mols. E para o volume, como estamos adicionando essas duas soluções, o volume total da solução vai ser 0,20 mais 0,80. Sendo assim, a concentração do íon chumbo 2⁺ será igual a 8,0 vezes 10⁻⁴ molar. Podemos fazer o mesmo tipo de cálculo para encontrar a concentração do íon sulfato, depois que as duas soluções foram misturadas. Pegamos a concentração da solução original de sulfato de sódio e a substituímos na equação molar. Substituímos o volume também. E aí resolvemos para x. Com isso, chegando à conclusão que x é igual a 6,4 vezes 10⁻³ mols, que é a quantos mols de sulfato de sódio existem. Ah, esse valor também se refere a quantos mols de íons de sulfato nós temos. Substituímos esse valor agora na concentração de sulfato. E, mais uma vez, como estamos adicionando as duas soluções, dividimos isso pelo volume total para obter uma concentração de íons sulfato. Ao calcular, chegamos a um valor igual a 6,4 vezes 10⁻³ molar. Agora que sabemos as concentrações de íons de chumbo 2⁺ e íons de sulfato, depois que as duas soluções foram misturadas, podemos substituir essas concentrações em nossa expressão QPS e resolver para QPS. Portanto, nesse momento, QPS é igual a 5,1 vezes 10⁻⁶ a 25 graus Celsius. Como sabemos, o valor KPS para o sulfato de chumbo 2 é igual a 6,3 vezes 10⁻⁷. E o QPS nesse momento, como vimos, é 5,1 vezes 10⁻⁶. Portanto, o QPS é maior do que KPS. Como o QPS é maior que o KPS, excedemos o limite do que pode ser dissolvido. E, portanto, a solução está supersaturada. Como ela está supersaturada, um precipitado vai se formar. Então, sim, um precipitado vai se formar. E o precipitado de sulfato de chumbo 2 vai continuar a se formar até que o QPS seja igual ao KPS. E aí, conseguiu compreender tudo direitinho? Eu espero que sim. Aproveitando o momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau, tchau!